Bom, o que eu vou dizer de você, Eloy? Vai fazer três anos que a gente se conhece. A primeira vez você foi muito importante, foi uma pessoa que nos acolheu, que nos deu atenção no meio do nada, no meio do desconhecido. A segunda vez foi um reencontro muito gostoso, a gente já tinha um assunto, tinha experiências a trocar, algumas coisas a dizer. E assim, nesses três anos você sabe que você teve uma situação muito importante na minha vida, que quando eu mais precisei, quando a minha filha mais precisou, você nos ajudou, você acolheu ela. Enfim, eu sei da sua luta e admiro a pessoa que você é, o filho que você é, o cara batalhador, honesto, que não passa por cima de ninguém para conquistar suas coisas, que luta, que tenta conseguir o seu espaço da melhor forma. Enfim, você tem talento, você é uma pessoa muito especial, que merece tudo, tudo, tudo de bom. Que se eu pudesse, ou eu tivesse poderes para realizar, pode ter certeza, você seria uma das pessoas que eu correria atrás e falava assim, Escolhe aí o que você quer, eu posso te dar, eu posso realizar o seu desejo, o seu sonho. Beijo, te adoro, saudades e se Deus quiser, em breve a gente se vê, um dia, se você quiser, vem para cá também. Beijão, viu?